Quais seriam os grandes benefícios para a mulher a vacinação contra o HPV? Para que a gente possa concluir aqui uma mensagem final, doutor Evandro. Vamos pensar de uma forma muito importante que é a prevenção. Então tratar é muito difícil, prevenir é muito mais fácil. O caminho mais fácil hoje para que você evite que uma mulher tenha câncer de colo é a vacinação. Mas eu preciso acrescentar uma coisa aqui, Renato, extremamente importante. E que vai criar uma situação mais segura ainda, que é o exame de prevenção. Então aquela mulher que tem oportunidade de fazer a vacina, ela tem que fazer. Isso é muito importante. Faça. É o caminho para que ela não tenha câncer de colo. Mas ela jamais pode esquecer de fazer o exame de Papa Nicolau. Só para você ter uma ideia, isso é muito importante. Se uma mulher faz uma única vez na vida, veja bem, uma única vez na vida, o exame de prevenção de câncer de colo, o exame de Papa Nicolau, ela reduz em 50% a chance de ter câncer de colo. Então tem que fazer. Por mais que seja um exame, às vezes, um pouco desconfortável, porque acaba envolvendo a intimidade da mulher, ela tem que pensar nisso. E se tiver oportunidade de vacinar, vacina. Esse é o caminho para que a gente não tenha mais câncer de colo no Brasil. Obrigado, doutor Evandro, pelas excelentes explicações. Se você gostou, comente, compartilhe aí. Obrigado. Até a próxima.